Em Portugal o nível está cada vez mais alto, comparado com o nível que havia há 20 anos, tenho desenvolvido mesmo bastante. Tenho contacto com várias comunidades lá fora e vejo que o saxofone não está tão aquém do que seria antigamente e tem muita perspectiva para crescer. Há cada vez mais alunos de saxofone no país e vários a estudar lá fora e a fazer trabalho lá fora. O contacto com várias personalidades diferentes vai ajudar os alunos a ambicionarem coisas, realidades diferentes também no futuro e a motivá-los a trabalhar no dia a dia com o professor da escola. Cada vez mais a realidade passa em tocar, em fazer projetos e música de câmera. Antigamente a pedagogia era importante e havia trabalho nesse campo, hoje em dia é preciso inovar e criar projetos que sejam vendáveis e que dinamizem um bocado o panorama nacional. Acho que esta escola, eu já conheço a escola há algum tempo, é a terceira ou quarta vez que eu venho cá. É uma escola que eu gosto de vir porque é dinâmica e tem muitas atividades e não só isso. A forma como os professores pensam e é organizada a escola traz, não sei, cria um ambiente dinâmico e fresco para os alunos. E não é apenas fazer por fazer e criam atividades e há sempre muitas atividades, porque eu mantenho uma parte disso nas redes sociais e acho que isso é fundamental, por exemplo, e os alunos são interessados e são cultos e procuram e são autónomos até um certo ponto. É um prazer voltar aqui e sim, espero que continuem durante muito tempo, porque na realidade que nós vivemos, os apoios e todas essas dificuldades, aqui acho que não se sentem e isso é fundamental porque cria nesta região uma dinâmica possível para quem quer estudar artes mais do que música, porque a música é uma arte e há esse tipo de abordagem nesta escola e isso é uma mais-valia do que as destino de outras.